Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje que vai ter no meu canal, que vai ter no meu canal, hã? Gente, hoje eu vim compartilhar uma coisa com vocês, que menina, pode ser que você esteja passando por isso, então é uma coisa muito importante, que eu acho que pode te ajudar, tá? Eu comprei uma vitamina C, que foi essa vitamina C aqui, ó, da Maxi Love. Tá aqui o preço ainda, R$8,00 era no atacado. Se fosse no varejo, era R$9,00. É, eu comprei esse vitamina C da Maxi Love, tá? Não caiu bem pra mim, de jeito nenhum, tá bom? Ele é uma vitamina, é um sérum facial, um sérum facial vitamina C, oil free, dermatologicamente testado, entendeu? Nutri data para uma pele mais jovem, uniforme, iluminada. Vitamina C, aminoácidos de beterraba, ácido hialurônico e vitamina E, tá? Ele, você olha assim, era pra ser perfeito, concorda? Era pra ser muito legal. Olha aqui o sérum. Leitoso, tá? Ó, ó, ele é leitoso, tá vendo? Tá? Um sérum bem bacaninha, tá bom? Um sérum bem bacana, deveria ser lindo e maravilhoso, tá bom? Deixa eu ver o cheirinho bacaninha, o cheirinho também, tá bom? Só que, minha filha, eu usei esse sérum e o meu rosto ficou todo, todo, todo cheio de bolinhas. Você não tem noção, ficou com alergia, né? Eu achei que pode ter sido o ácido hialurônico, entendeu? Porque a questão é a seguinte, a questão é a seguinte, quando você usa ácido hialurônico, muitas pessoas que usam ácido hialurônico, a primeiro momento, você usa, porque o ácido é justamente, esse ácido hialurônico é justamente o que te dá o que? A jovialidade, né, minha amiga? É o ácido que tem essa função. Então, esse ácido hialurônico que ele vem te revitalizar, muitas vezes, quando você utiliza ele, né, ele te dá uma pequena reação, que é como se eu estivesse tirando, sabe, as impurezas do seu e da sua pele para depois ficar tudo lindo e maravilhoso, uniforme, né? Então, pensando dessa forma, eu continuei usando o sérum, tá bom? Só que, depois que eu comecei a utilizar este sérum, minha amiga, depois que eu comecei a utilizar este sérum, é, utilizei uma vez, aí aconteceu que cheio de bolinha, tá? Cheio aqui, ó, cheio de bolinha, tá? Nunca tinha passado por uma coisa dessa, encheu. Eu falei assim, nossa, o que é isso, né? Ficou cheio, 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 um juntinho da outra. Aí a minha mãe falou assim, nossa, Carol, você tá com alergia. Daí eu falei assim, meu, o que que foi isso, né? Mas, como eu tenho essa percepção daquilo que o ácido hialurônico, muitas vezes, quando você utiliza, ele pode dar realmente uma reação ali aos primeiros dias, mas depois passa, sabe? Que é como se estivesse expurgando, né, impurezas. Eu comecei, continuei usando, né, a louca. Não, não, não. Eu continuei usando pra dar mais uma chance pra ver se realmente isso que eu tava pensando era real, né? Então, usei um dia, usei outro dia, mais outro dia, mais outro dia. E aí sim, eu passei uma semana usando o sérum, né? Ao longo de uma semana, meu rosto ficou cheio de bolinha. Não, peraí, um dia, dois dias, tudo bem, né? Tudo bem. Agora, três dias, no quarto dia, no quinto dia, já? No sexto dia, a mesma coisa? Não, aí já não dá, né? Aí já não dá. Eu parei de usar, parei. Parei de usar esse sérum, né? Aí, quando eu parei de usar esse sérum, o que foi que aconteceu? As bolinhas, elas começaram a ficar amenas, mas não foram embora. Eu fiquei com aquela vermelhidão. Sabe como é que é? Ficou essa parte toda vermelha, entendeu? Com umas bolinhas. Eu fiquei com essa parte toda vermelha, depois de um tempo, eu fiquei com essa parte toda vermelha aqui, entendeu? E com aquelas bolinhas. As bolinhas não foram embora, né? Eu esperei, 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 elas não foram embora. Aí, o que que eu pensei? E agora? Quem é que eu vou utilizar? Porque eu não tinha nada disso. Então, eu espulhava, espulhava, pra ver se saía, sabe? Saía logo aquele negócio, né? Mas, não saía. Eu espulhava, espulhava, espulhava. Ela só ficava sensível, mas continuava lá. O vermelhidão e as bolinhas não saíram. Quer dizer, me deu uma alergia, né? Me deu uma grande alergia a esse vitamina C aqui, entendeu? Então, eu parei de usar. Não usei mais. E passou-se ali um mês, tudo. Eu só fazendo isso. E passava vermelhidão e eu falava, gente, ficou melhor, bem melhor, mas ainda ficou uma vermelhidão e ficou uma vermelhidão e bolinhas, sabe? As bolinhas não foram embora. Elas continuaram. Continuou um monte de bolinhas e vermelhidão. Então, assim, aqui tudo branquinho, porque essa partezinha não aconteceu nada, mas essa daqui aconteceu. E aí, eu falei assim, não, nunca tive isso. Meu Deus, não acredito, tá? Por que que eu fui colocar esse negócio na minha pele, né? Fiquei pensando isso, especulando, especulando, né? E eu fiquei pensando isso. Por quê? Porque eu não sou de fazer isso, tá? Eu nunca pego coisinha muito baratinha assim pra colocar na pele, não, tá, gente? A não ser que sejam as minhas misturinhas, porque são... é outra coisa, tá? Mas essas coisinhas, sério, que as pessoas compram, que é 5 reais, é 10 reais, é não sei que reais. Não, eu nunca compro essas coisinhas aqui, tá? Isso aqui eu comprei. Isso aqui eu comprei na 25 de março, tá bom? E eu comprei isso daqui achando que ia ser uma coisa boa. Pô, eu vi ali, vitamina C, eu vi aqui, vitamina C, ótimo, né? Como eu falei pra você, vitamina C, vitamina C, aminoácidos de beterraba, ácido hialurônico, vitamina E, né? Então eu vi tudo isso e falei assim, maravilha, né? Vai ser muito maravilhoso. Mas, minha amiga, não é que eu fiquei com alergia? E aí, o que aconteceu? Não foi embora, passou ali um mês, dois meses, ficou a vermelhidão, né? Minha rosta do branco e só aquela vermelhidão aqui com bolinhas. Aí eu peguei, não acredito, não acredito que isso aconteceu, eu fiquei naquela, fiquei naquela, né? Passou-se ali dois meses, passou-se ali mais um mês, eu estava na pandemia, né? Estávamos na pandemia que a gente não podia sair, sabe aquele negócio? E eu fiquei assim, poxa, como é que eu vou na minha dermatologista pra consertar isso, né? É por isso que eu não gosto, tá, gente? Eu respeito quem goste, que vá lá na 25, compra um monte de coisinha pra botar no rosto, né? Mas essas coisas que são específicas pra skin care, eu não gosto, tá? Eu não gosto porque é o seguinte, uma skin care bem bacana tem que ser uma coisinha legal mesmo, preço bom, mas uma coisinha assim, mas tem que ter cuidado, tá? Porque tudo que diz assim, ácido hialurônico, não sei se você tem que tomar cuidado, tá? Porque talvez não seja pra sua pele, entendeu? Talvez aconteça alguma reação, né? Se tiver só vitamina C, umas besteirinhas assim, uns óleos, né? Tudo bem, tudo bem, né? Mas você colocar a coisa com ácido hialurônico, você tem que tomar cuidado, porque que ácido hialurônico é esse daqui? Será que é do bom mesmo, né? Isso aqui foi baratinho, né? Eu me arrependi de ter colocado, eu fiquei assim, super chateada. Aí, mas tudo bem, passou, eu continuei fazendo as minhas coisas, continuei fazendo esfoliação, não saía, a vermelhidão ficou aqui, ficou aqui uma vermelhidão, ficou aqui uma vermelhidão e cheia de bolinhas. Três meses depois, né? Eu deixei de usar, quando se passaram três meses, aí eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou voltar a usar minha misturinha que eu gosto de usar. Um mês, dois meses se passaram, não foi embora. Aí, quando, ao fim de três meses, eu comecei a pensar o seguinte, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma hidratação, né? Vou fazer hidratação, vou começar a usar, vou fazer hidratação, vou começar a usar outras misturinhas. Então, eu deixei de usar uns três meses, né? Usei, parei ali a semana, não usei mais. Passaram-se três meses, né? E a bolinha ainda continuava aqui, ó, um vermelhidão com bolinhas. Não foi embora. O que que aconteceu? Passou os três meses, não dava pra eu ir na minha dermatologista, tava na quarentena. Eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Ah, eu vou usar a minha misturinha que eu gosto, tá? Aí veio a solução, minha amiga. Foi aí que veio a solução, a solução da minha vida. Que era uma coisinha simplória, que eu vou mostrar pra você agora, que talvez você esteja passando por isso. Talvez você possa não ter utilizado esse daqui, pode ter utilizado outro produto, que te deixou também com a pele toda vermelhada, com bolinhas. E você não sabe o que fazer. Como é que você vai agora, eu sou dermatologista, no meio dessa confusão, né? E você fica pensando, e agora? Pra que eu vou colocar aquilo no meu rosto? Então, agora eu trago uma solução pra você. Então, agora eu trago uma solução pra você, tá? Eu descobri sem querer, né? Eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou fazer minha misturinha X hoje. Aí eu vou mostrar pra você o que eu fiz. Eu coloquei o nosso poderoso aqui, que eu sempre gosto dele. Amo ele, que é o quê? Creme Nivea. Peguei o meu creme Nivea. Esse creme Nivea aqui, que é bacaníssimo, né? Aquele que a gente gosta. Que todo mundo... Hum, maravilhoso, maravilhoso. Ó, tá? Creme Nivea, tá, gente? Peguei esse creme Nivea. Botei numa aqui, né? Imagina, imagina. Não vou fazer aqui pra não me melecar, porque não precisa. É um pouco de creme Nivea com aditil, minha amiga. Aditil. Entendeu? Sem querer, querendo. Eu coloquei, ó, tá? Coloquei aqui o creme Nivea, tá? Um tanto bom, que vai dar pra você espalhar no seu rosto. Um tanto bom de creme Nivea. E aditil. Misturei, misturei, passei no rosto todo. Quando eu falei que a pouco, no outro dia eu fui lá, vai. Eu falei assim, gente, que estranho. O vermelhidão ficou bem mais claro. Tudo bem. Lavei. De noite fiz de novo, né? A mesma coisa, pra dormir, né? Um pouquinho desse creme aqui, Nivea, com aditil misturado. Ao longo de três dias, utilizando essa misturinha aqui, minha amiga, sumiu tudo. Tudo. E saiu as bolinhas. O que é que você acha disso? Hã? O que é que você acha disso, minha amiga? À noite, para dormir, três dias. Utilizando. Ao longo de três dias, sumiu tudo. Ficou tudo lisinho de novo, como estava antes. Entendeu? Sumiu a vermelhidão. Sumiu a vermelhidão. Sumiram as bolinhas. E foi curado. Justamente pelo quê? Eu tenho certeza que foi o aditil, né? Porque aditil é um remedinho, né? Querendo ou não, é um remedinho, né, gente? Esse aditil aqui é maravilhoso. Utilize aditil, porque é muito bom. Eu amo, 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 amo. Ele é muito bom. Ele é muito utilizado aí por muitas pessoas, né? Não com o intuito de curar alguma coisa, alguma alergia que possa ter tido. É no intuito de misturinha mesmo pra pele, pra, né? Pra ficar a jovialidade, pra dar vitaminas, né? É com o intuito de fazer isso. Mas, pra mim, resolveu no sentido de quê? De curar a alergia. E é por isso que eu estou aqui falando isso pra você, tá, gente? Foi sem querer, querendo, que acabou acontecendo isso. E eu vim compartilhar com você, porque você pode estar passando por isso e estar pensando, e agora? O que eu faço? Teste o aditil, porque pode ser que resolva pra você também. Além do que, o aditil é perfeito para você fazendo as suas misturinhas aí. Pode colocar aqui também no meio hipogloss, é, Bepantol, entendeu? Mistura tudo e bota a sua misturinha lá, linda e maravilhosa, minha filha, e se deixe lá para dormir o sono dos anjos, né? Porque é maravilhoso, né? E o aditil e o hipogloss também é muito bom, porque ele faz uma diferença. Mas eu usei o hipogloss, o hipogloss sozinho ele não funcionou muito não, porque é só hidratou, né? Mas, para curar mesmo, foi isso aqui, ó, foi o aditil que deu todo o pepino da história, entendeu? Foi todo o aditil que deu toda a magia da história. Então, utilize. E, ó, não precisei, tá? Só precisa, usa esse daqui, o Nivea, que é só para dar um creminho mesmo, só vai dar uma hidratadinha, e com o aditil. E ele vai resolver pra você. Eu espero que resolva pra você, tá, gente? Porque pra mim resolveu e foi muito legal, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixe o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Porque viver é aprender!